Fala galerinha! Estou aqui esperando você, e acredito que você estava me esperando também, porque começa agora o meu, seu, nosso, Educarte, o programa da família. A família está reunida aí, o sofá está cheio de gente, tem bastante gente reunida, então não vamos perder tempo, isso mesmo, não vamos perder tempo, porque nós vamos direto para o momento da história. Era uma vez um belo jardim florido, cheio de flores, e neste jardim existiam várias joaninhas vermelhinhas com pintinhas pretas que tomavam conta deste jardim. Era um jardim muito belo, e essas joaninhas eram muito cuidadosas e preocupadas com todo o trabalho do jardim. Mas o tempo foi passando, e nasceu naquele mesmo jardim uma joaninha diferente, uma joaninha sem pintinhas. As outras joaninhas, quando viram que aquela joaninha nasceu, logo se afastaram e começaram a comentar, mas que joaninha é mais feia, ela não tem pintinha preta. Ai, é verdade, por que será? Ai, ela tem algum problema, ela não tem pintinha como nós. Ai, mas ela é muito feia. Ai, ela não pode fazer parte do nosso grupo. E aquela joaninha sem pintinha vivia muito triste, porque ela não conseguia se aproximar do grupo. Todas as vezes que ela ia tentar conversar com as outras, elas se afastavam e não queriam conversar com aquela joaninha que era toda sem pintinha e toda vermelha. As joaninhas pintadinhas, então, iam fazer o serviço do jardim e deixavam de lado aquela joaninha que era toda vermelha e sem pinta nenhuma. O tempo foi passando e essa joaninha foi ficando cada vez mais triste, triste e muito triste. As outras joaninhas faziam de tudo para que ela fosse embora daquele jardim, porque ela era a única diferente. Ai, por que você não vai embora daqui? Por que você não procura outro jardim? Sim, aquela joaninha sem pintinhas foi ficando cada dia mais triste. Então, elas resolveram fazer uma festa e não convidar a joaninha sem pintinhas, pensando que desta maneira ela pudesse ir embora do jardim para que aquele jardim ficasse somente com joaninhas vermelhas com pintinhas pretas, e não com uma joaninha inteira vermelha sem pintinhas. Ah, nós vamos fazer uma festa e nessa festa nós vamos dançar muito, mas só pode entrar nessa festa joaninhas vermelhas com pintinhas pretas. Não pode entrar na festa joaninha que só é vermelha e não sem pintinha. Foi então que aquela joaninha ficou muito triste e pensou, como eu posso fazer para ir nessa festa? Porque se eu não for na festa eu vou ter que ir embora aqui do jardim. As joaninhas de pintinhas pretas foram lá preparar a festa, estavam ali todas empolgadas para começar logo a festa e aquela joaninha ir embora. Aquela joaninha então pensou, já sei, eu vou colar um monte de bolinhas pretas e elas nem vão perceber. Então ela pegou uma cola e foi colando bolinhas pretas por todo o seu corpo. Espalhou as bolinhas pretas e foi ficando cada vez mais bonita. Uma joaninha vermelha com bolinhas pretas e colou as bolinhas e foi colando, colando, colando. Quando ela conseguiu olhar no espelho ela já estava prontinha para a festa. Ela já era então uma joaninha vermelha com bolinhas pretas. E ela foi até a festa das outras joaninhas. Joaninhas, me deixem entrar. Quando as joaninhas olharam, olha, pois agora ela se parece conosco. Agora você pode fazer parte da nossa festa e brincar conosco. Aquelas joaninhas então começaram a festa. Eram muito desajeitadas. Tentavam dançar, mas não conseguiam dançar nada. Dançava de um jeito, tudo errado. A outra dançava toda torta. A outra dançava e caía toda atrapalhada. Elas não sabiam dançar. Mas aquela joaninha que estava aí disfarçada, com as bolinhas pretas coladas, ela dançava muito bem. Quando aquela joaninha começou a dançar, elas ficaram ali então paradas, olhando. E quanto mais ela dançava, mais as outras comentavam. Nossa, e nós desprezamos ela há tanto tempo. E ela dança tão bem. Nossa, mas ela é muito boa. Nossa, que vergonha. A gente nem sabe dançar. Ainda bem que ela veio aqui para dançar e animar a nossa festa. Mas aquela joaninha empolgou. Começou a dançar demais. E quanto mais ela dançava, as pintinhas iam caindo para o chão. E quando as outras joaninhas perceberam que aquelas pintinhas não eram de verdade, elas ficaram muito assustadas. E a joaninha ficou muito envergonhada. E começou a ir embora. Pensando que a partir daquele dia, ela ia ter que sair do jardim e não ia poder voltar nunca mais. As outras joaninhas então começaram a pensar. Poxa vida, nós desprezamos tanto aquela joaninha diferente. Mas ela é diferente. Mas ela sabe dançar muito melhor que nós. Ela é muito mais inteligente. Ela é ótima. E nós podemos chamar e ela vem animar a nossa festa. Vamos lá chamar a joaninha. Quando elas chegaram até o outro lado do jardim, aquela joaninha não estava mais lá. Ela havia decidido definitivamente que ela ia embora daquele jardim. E que ela não queria mais saber das outras joaninhas. Então aquela joaninha pintadinha voltou e deu a notícia para as outras. Mas que depressa elas se reuniram e começaram a procurar por todos os cantos. Foi então que encontraram aquela joaninha. Pediram desculpas para ela. Deram um beijo, um abraço. Fizeram as pazes. E resolveram que a partir daquele dia, elas iam aceitar aquela joaninha no grupo. E não é porque ela não tinha as pintinhas pretas que ela era diferente. Cada uma de um jeito. E ela tinha o seu potencial. Ela dançava muito bem. E você aí de casa, fique ligadinho. Porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, a joaninha vai ficar aqui dançando. Olha só. Tchau, tchau. Voltamos com mais um bloco do nosso Educarte. E você que está aí só pensando o que será que nós vamos confeccionar hoje no momento da arte. Eu estou aqui com esta linda joaninha e nós vamos aprender a fazer esta joaninha utilizando garrafa pet que você tem aí na sua casa. E você pode ainda utilizar esta joaninha para guardar as suas coisas, as suas balinhas, os seus materiais da escola e deixar lá no seu quarto ou deixar lá na sua sala decorando. Olha que interessante pessoal esta joaninha. Nós vamos aprender aqui. Já pegou o papel? Já pegou o lápis? Então fique ligadinho, porque nós vamos anotar tudo. Para confeccionarmos esta joaninha, nós vamos precisar de... Anota aí. Um lápis e uma borracha, uma canetinha preta, pincel e tinta nas cores vermelha, branca e preta. Vamos precisar também de pedaços de cartolinas brancas. Um pedaço de EVA branco, um pedaço de EVA preto, uma tesoura sem ponta e duas garrafas pet transparentes. Mas prestem atenção. Uma garrafa é maior e a outra garrafa é menor. Para que nós possamos fazer este efeito de tampa e fundo, uma garrafa precisa ser maior que a outra, ok? Então nós temos aqui uma garrafa maior e uma garrafa menor. E nós temos também pedaços de lã colorido que você tiver aí na sua casa, da vovó, da titia, deixe separado porque nós vamos utilizar. Agora, o primeiro passo para nós fazermos a nossa joaninha, você vai pegar a sua garrafa maior. Estão vendo aqui, pessoal, que tem um risco? Nós vamos aproveitar, pegar a nossa tesoura e recortar. Vem comigo, vamos lá. Terminamos de recortar a parte da garrafa maior. Vou guardar o que sobrou para nós utilizarmos depois. Agora nós vamos recortar a outra garrafa. Na mesma parte aqui debaixo, notem que tem uma marquinha. É aqui que nós vamos entrar com a tesoura. Se você não conseguir fazer isso, você vai pedir a ajuda de um adulto, ok? Vamos entrar com a tesoura aqui e vamos recortar. Vou guardar esta parte da garrafa que sobrou. E nós já temos então, olha que interessante, o nosso porta-treco. A parte maior vai tampar a parte menor. Percebeu aqui? Olha que interessante. Está vendo? Agora nós vamos pintar. Vamos começar pela parte de baixo. A parte de baixo da joaninha, que é a parte menor. Nós vamos pegar a tinta preta, abrir a nossa tinta, pegar o nosso pincel, molhar na tinta e mãos à obra. Vamos lá, vem comigo! E terminamos então de pintar a parte debaixo da nossa joaninha, que nós vamos deixar secando aqui. Enquanto está secando, nós vamos fazer agora a outra parte da joaninha. Prestem bastante atenção. Nós vamos pegar aqui, para fazermos a carinha da nossa joaninha, a sua canetinha preta e nós vamos desenhar esta parte. Percebam aqui que nós temos esta parte com a própria garrafa. Você vai virar a garrafa para você e você vai marcar aqui. Aqui e aqui. Está vendo aqui? Percebeu aí na sua casa? Agora nós vamos pegar a tinta preta, que nós já estávamos utilizando, e vamos pintar. Depois que já estiver sequinho, nós vamos utilizar agora a tinta vermelha, para pintarmos a outra parte da cabecinha da nossa joaninha. Vamos pegar a tinta vermelha aqui. Enquanto a nossa joaninha fica aqui secando, nós vamos fazer agora as outras partes. Vamos montar aqui os dois olhinhos da nossa joaninha, a anteninha e vamos deixar aqui o cabelinho pronto, ok? Para fazermos os olhinhos, nós vamos pegar um pedaço de cartolina branca, vamos riscar dois círculos de tamanhos diferentes. Um círculo maior e um círculo menor. Depois você vai passar este molde para o pedaço de EVA branco. Um círculo maior e um círculo menor. Já ensinei como fazer estes olhinhos aqui em outros episódios do nosso Educarte. Agora você vai pegar a tesoura e nós vamos recortar, vamos lá. Vamos pegar agora a nossa canetinha preta, você pode utilizar a tinta também. Vou colocar a canetinha, olha aqui que interessante. Vou pintar a parte do meio, todinha de preto. Vamos fazer o outro. Muito bem, você ainda pode dar alguns detalhes nos olhinhos. Você vai pegar aqui, olha, o outro lado do seu pincel e com a tinta branca nós vamos marcar. Olha que legal, pessoal, que fica. Uma bolinha, vou colocar um pouco mais de tinta. Uma bolinha, outra bolinha. Vamos lá. Uma bolinha, outra bolinha. Vamos deixar aqui secando. Vamos fazer agora as nossas anteninhas, estas anteninhas aqui da Joaninha. Para isso, você vai precisar de desenhar aqui, num pedaço de cartolina branca, a sua antena. Note que eu desenhei este modelo de antena, mas aí na sua casa você pode utilizar o formato de antena que você quiser. É só usar a sua criatividade, pedir ajuda do papai e da mamãe e colocar em prática. Depois que você recortar o molde, você vai passar aqui, olha, para o EVA preto, as duas anteninhas, pegar a sua tesoura e agora é só recortar. Vem comigo, vamos lá, pessoal. Terminamos agora de recortar as duas anteninhas. Todos estes papéis que sobraram, eu vou guardar para nós utilizarmos em outros momentos da arte aqui do nosso educarte. Agora, nós vamos fazer o cabelinho da nossa Joaninha. Para isso, nós vamos precisar de sobras de lã que você tem aí na sua casa, aquela sua tia, aquela sua vovó, né, que utiliza a lã para fazer trabalhos lindos. Pois é, você vai pedir um pouquinho e nós vamos fazer o cabelinho da nossa Joaninha. Para isso, nós vamos fazer este movimento. Acompanha comigo aí. Listo! E quando já tiver uma quantidade boa de lã para formar o cabelinho da nossa Joaninha bem cheinho, você vai pegar então a sua tesoura e vai recortar aqui. Isso! Agora nós vamos pegar um outro pedaço da lã e vamos recortar aqui e vamos amarrar bem aqui no meio. Olha que interessante! Amarrei. Bem forte. De novo. Muito bem! Agora nós vamos cortar as pontas. Você vai pegar a sua tesoura e nós vamos recortar. Temos aqui o cabelinho da nossa Joaninha. Vou deixar ele aqui também. Pessoal, agora nós vamos pegar aqui a cabecinha da nossa Joaninha e nós vamos montar a nossa Joaninha. Vou pegar os olhinhos que já estão prontos. Vou pegar a minha cola quente. Você na sua casa não vai utilizar a cola quente. Use a cola bastão. Se você quiser usar a cola quente peça a ajuda de um adulto. Vou colar aqui um olhinho da minha Joaninha. Vou colar agora com muito cuidado o outro olhinho. Sempre viradinho assim para ficar bem engraçadinho. Isso! Agora nós vamos pegar aqui e fazer a boquinha da nossa Joaninha utilizando a tinta vermelha que soprou aqui. Ok? Agora nós vamos pegar e fazer as pintinhas da nossa Joaninha. Esta parte é bem divertida. Você vai pegar aqui esta parte do seu pincel, molhar na tinta preta e com muito cuidado nós vamos espalhar pintinhas por toda a nossa Joaninha. Vamos lá! Terminamos então de espalhar as pintinhas pela nossa Joaninha e agora é só esperar secar. Nós vamos agora preparar as nossas anteninhas para serem coladas. Você vai dobrar esta parte de baixo aqui, apertar um pouquinho, segurar e soltar. Isso! A mesma coisa nós vamos fazer na outra anteninha. Ok? Ótimo! Agora, que já está sequinha a cabecinha da nossa Joaninha, vou pegar a cola. Vou utilizar a cola quente, você vai pedir a ajuda de um adulto que sair perto de você. E vou colocar uma anteninha e segurar. Sempre apertando a anteninha para ela ficar em pezinha. Isso! Se ela cair um pouquinho, não tem problema. Depois nós vamos colocar o cabelinho e nós vamos acertar. Ok? Vou colar a outra anteninha agora. Isto! E dou uma apertadinha, espero secar um pouquinho. Vamos lá! Agora, nós vamos colar aqui o cabelinho da nossa Joaninha. Olha aqui pessoal, que interessante. Vou colocar a cola aqui com muito cuidado. Você vai pedir a ajuda de um adulto que está aí perto de você. E nós vamos colocar aqui o cabelinho da nossa Joaninha. Quando você colocar o cabelinho da sua Joaninha, você vai perceber que você pode trabalhar então com a sua anteninha para deixar ela em pezinha. Olha aqui. Está vendo? Olha pessoal, nós temos então as anteninhas que ficaram aqui paradinhas e o cabelinho da nossa Joaninha. Veja que interessante. Podemos ainda dar alguns detalhes na nossa Joaninha. Vou pegar aqui o meu lápis, vou abrir a tinta branca e vou molhar a ponta do lápis e fazer este detalhe aqui nos olhos. O mesmo que eu fizer de um lado, vou fazer do outro lado. Estamos aqui então com a nossa Joaninha prontinha. Você aí de casa conseguiu acompanhar? Deu para fazer? Viu como é fácil? Tudo com objetos que você tem aí na sua casa. Isso mesmo, não precisa comprar nada. Nós vamos utilizar essa Joaninha para guardarmos as nossas coisas. Você conseguiu acompanhar? Conseguiu anotar tudo? Então faça com calma você, os seus amigos e todos os seus familiares. Tira a foto e manda aqui para o nosso Educarte. E você pensa que acabou? Não acabou não. Fique ligadinho. Fique ligadinho aí porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com mais um bloco e eu estou aqui organizando todos os nossos materiais que nós utilizamos hoje aqui no Momento da Arte. E você aí de casa, já fez a sua Joaninha? Não, não tem problema. Você pode fazer num outro momento. Estou organizando tudo e você aí fique ligadinho porque vem agora uma dica muito legal para você, para os seus amigos e para toda a sua família. É com você! Pincel Mágico! Olá pessoal! Tudo bem? Já foram para a escola? Já estudaram? Estão aí brincando? Pessoal, vamos evitar muitas doenças. E como evitamos? Deixando nossas mãos sempre limpinhas, viu? Nossas mãos são uma das partes do corpo com maior quantidade de vírus e bactérias. Pois é, viu? Então antes de comer qualquer alimento, precisamos lavar as nossas mãos e deixá-las sempre bem limpinhas. Eu já estou lavando a minha. E vocês? Adoramos a sua dica, Pincel Mágico! E esperamos você aqui no nosso próximo Educarte! Um beijo, um abraço e até a próxima! Você aí de casa ficou ligadinho na dica do Pincel Mágico? Gostou da dica? Então vamos praticar você, papai, mamãe e toda a família! E está aparecendo agora na sua telinha um telefone de WhatsApp. Isso mesmo! Anota lá! 99464-4958 99464-4958 E manda para o nosso Educarte a sua foto, o que você fizer e confeccionar com a sua família no momento da arte. Manda, porque o meu, o seu, o nosso amigo JP, que está viajando por todo o mundo, vai mostrar aqui. Falando em JP, onde será que ele está hoje? Cadê você, JP? Olá, 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 amiguinhos e amiguinhas do Educarte! Tudo legal? Hoje eu estou em... Papua Nova Guiné! Papua Nova Guiné, no sudoeste do Oceano Pacífico, abrange a metade oriental de Nova Guiné e suas ilhas em alto mar. Com uma imensa diversidade cultural e biológica, o país é conhecido por suas praias e seus recifes de corais. Em terra há vulcões ativos e uma densa floresta tropical com rotas para caminhada. Também há diversas tribos indígenas, sendo que muitas das quais têm o próprio idioma. Esse é o Henrique Lopes e três aninhos de Campinas! E está com a carinha pintada de verde igual ao incrível Hulk! Grande abraço, Henrique! Essa é a Rafaela Lopes de sete anos de Campinas! Com a carinha pintada com uma borboletinha colorida! Muito lindo! Adorei, Rafinha! Grande abraço! E por hoje é só, pessoal! Até a próxima semana com mais um Cadê Você, JP? Muito obrigado, JP, pela sua participação! Adoramos todas as fotos, esses lugares lindos que você está conhecendo! Um beijo, um abraço e até a próxima! Tchau! Pessoal, quanta criança linda! Quanta foto linda! Muito obrigado pelo carinho! Muito obrigado de coração! Estou aqui me divertindo com as minhas joaninhas que nós confeccionamos hoje, olha! No momento da arte, enchi a joaninha de balinha! Me deu uma vontade de chupar uma balinha! Ó, eu vou estar aqui esperando você! Para o meu, para o seu, para o nosso Educarte! Beijo grande! Obrigado, família! Tchau e até a próxima! Tchau, tchau!